Vou te contar um negócio aqui, meu pai ontem estava olhando o rio e tal, olhando tudo, aí ele lembrou, ele começou a me contar a história da faculdade. Ô pai, pai, ô pai, quer ver ó, ele vai se emocionar, quer ver? Aquela história lá que você falou que ia falar, que ia contar? História? Aquela história da faculdade. Ah, da sua faculdade? É. Ih, você tem que sentar, né? Hã? Tem que sentar, procurar uma sombra, né? Quer sentar? Senta ali de baixo ali. Eu não vou aguentar ficar no sol. Você não vai aguentar ficar no sol? Não dá pra ficar debaixo do boqueiro? Tá? Senta lá. Vamos. É, filho. Hoje você está desfrutando, você está desfrutando do seu trabalho, né? Aqui não, vim pra lá. Vem cá pra cá, Bela. Aqui que legal, ó. Aqui. Olha que legal. A mesa que o cara tem? Hã? Eu vi. Olha que legal. Vocês querem sentar? Eu tô aqui, ó. Senta aí, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Sentados no... Vai lá. Conta aí a história que você queria contar. Hoje... Hoje você está desfrutando, você, a Bela, nós. Todo mundo que desfruta. Mas se for buscar lá o passado, tem muita risquinha sofrida, né? Não é um lugar muito bom de falar nisso, mas fazer o quê? E eu tava lembrando... Lógico que é bom. Lógico que é bom. Porque você tem a... A parte... Dura que você tem que passar, pra depois desfrutar dessa parte boa que você tá desfrutando. Eu tava lembrando ontem, quando a gente olha pros filhos assim, os filhos já criados, já... Como que foi pra você hoje estar nessa vida, né? Você tem a sua independência, você tem o seu trabalho, hoje você é engenheiro, né? Graças a Deus, você é engenheiro. E... Só que teve lá atrás, teve muita dificuldade. Pro pai, pra mãe... Foi cinco anos de faculdade, né? É cinco anos? Cinco anos e meio com as DP, né? Seis e meio, acho que foi. É DP, é DP. Então, eu lembro que todo ano a gente tinha que emprestar dinheiro. Não, tinha que pegar dinheiro emprestado. Tinha que pegar dinheiro emprestado. E pra poder pagar essa faculdade. Todo ano era aquela briga. É aquela... Sabe aquele... Aí você pagava o ano inteiro? Não, é... Ele dava cheque... A gente ficou... A gente ficou um ano sem pagar a faculdade. É... Aí, quando virava o ano... Tinha que acertar... Você tinha que acertar um ano. Tinha que acertar aquele que tava atrasado pra poder fazer a matrícula. É, só que aí o que que fazia? Aí... Como não tinha dinheiro, como não tinha dinheiro tudo, pegava cheque emprestado, dividia em 12. Então, o que que eu fazia? Eu pagava... Eu dividia o ano anterior em 12 e ficava um ano sem pagar. É. E... Então, tinha... Teve duas... Teve muitas pessoas especiais, né? Mas, assim, em particular, foi a tia Cida, né? A tia Cida ajudou muito. É... A esposa do tio Carlão. E o meu amigo lá de Rincão, o Toninho. E o Toninho dava o cheque pra mim e falava assim... Você vai pagar se você tiver com o que pagar. Não esquenta a cabeça, não. Pode ficar... Como assim? Será que eu conheço esse Toninho ou pode? O Toninho... É de Santa Lúcia. Ah, tá. É de Santa Lúcia. Toninho de Santa Lúcia. Se tiver pessoas de Santa Lúcia aí, ó. É o Toninho um baixinho. Hoje ele tá com problema até aqui no quadril, tadinho. Mas foi uma pessoa fantástica. Foi uma pessoa maravilhosa. A tia Cida também foi maravilhosa. E foi pessoas que deram a mão, sabe? Deram a mão e... Porque é difícil a pessoa chegar... Quando a pessoa chegar em mim e falar... Ô, Cotinho, você me empresta, né? Você me empresta cheque. Você fica com medo. Fica com medo. Você não tá podendo pagar a faculdade. Já tá pedindo emprestado. Então, é difícil as pessoas ajudarem. E graças a Deus a tia Cida nunca negou. E o Toninho... Especial, o Toninho me levava com o carro dele. Lá na faculdade. Com o carro dele, gasolina dele. Nunca me pediu nada. Me levava lá pra fazer a sua matrícula. Você tem que dar muito valor. Né, Isabela? Com certeza. Porque não foi... Hoje você desfruta. Certo? Mas a mãe e o pai sofreram muito. Tem que dar muito valor ao seu pai. A mãe e o pai sofreram muito. Não tô pedindo retribuição, sabe? De nada. O que a gente quer é amor na família. Entendeu? É o amor com a tua irmã. Com o teu cunhado. Principalmente com a Isabela. Sabe? E não esquecer que teve um sofrimento. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas esquece. É verdade. Toda pessoa tá desfrutando. Uma pessoa que chega a conseguir um negócio desse aqui, é perigoso ele pisar nas pessoas E eu acho que o sofrimento é o fundamental para um bom crescimento, né? Tudo tem que ter sofrimento. Sofrimento. A pessoa fala assim, ah, eu não quero que o meu filho passe por isso. Pai é assim, pai e mãe, né? Não. O que eu passei, eu não quero que o meu filho passe. É mentira. O sofrimento nada mais é que um alicerce. Lá na frente ele vai dar valor. Porque quem vê em tudo fácil, lá na frente, a gente vê muitos exemplos de família, né? A pessoa não dá valor. Não dá valor. Não agradece. Mal agradecido. Entendeu? É que nem o pai falou, ninguém, né? Então foi isso, Gui. Todo ano, Guilherme, o Toninho sempre teve junto. Zé, vamos lá, vamos fazer. Olha, pessoal de Santa Lúcia conhece o Toninho. E se o Toninho um dia ver esse vídeo, um abraço. Uma pessoa maravilhosa. Acho que ele vai ver sim. Então, então, então. Ó, a gente podia qualquer dia ir para o Perrincão e o Santa Lúcia quer partir. Então, na casa do Toninho, filmar ele. Ele foi, ele, ele a tia Cida. O dos grandes, assim, tinha, se eu pedisse que a família, os seus tios e a sua tia da família, eu creio que ninguém ia negar. Mas o pai também tinha vergonha. Entendeu? Quanto mais próximo, eu tenho com o cunhado meu, com o cunhado meu, muito próximo meu, mas eu tinha vergonha de pedir para ele. Mas se eu pedisse, não é excluindo da família mesmo. A frase do dia hoje é, dê valor aos seus pais. É, é isso. E nos verdadeiros amigos? Adeus primeiramente. Adeus primeiramente. Porque sem Deus nada é feito. E agora está aí, está desfrutando, cabeça no lugar, tem que ter consciência, saber o que vai fazer. Né? Né, Isabela? É isso aí. Mais um vidinho do casal Cote com o véio da lanche. Esse é diferente. Se inscreva no YouTube e deixa seu like. E assista os vidinhos que já estão aí. É isso aí. Ah, vocês vão conhecer Rifaina. Rifaina.